Deputado Bira. Senhor Presidente, eu queria dialogar fraternalmente com o deputado Marcelo Ramos e dizer que nós já fizemos diversos ajustes fiscais no Brasil. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, temos o teto de gasto estabelecido pela emenda 95, nós já temos todos os controles necessários para que haja contenção dos gastos excessivos. O que nós não aceitamos nesse momento é que essa conta, mais uma vez, caia sob os ombros dos servidores públicos. Nós estamos falando de policiais que vão fazer o enfrentamento nas ruas, nós estamos falando dos professores e professoras que dependem da progressão, como também os policiais, nós estamos falando dos profissionais da saúde que estão lá no enfrentamento à pandemia, Então não faz sentido mais um teto para poder reprimir as carreiras dos servidores públicos no nosso país. É essa a discussão que nós queremos fazer. Por que que ao invés de discutir teto para afetar o servidor público, a gente não discute teto de gastos para poder conter a sangria dos recursos públicos para o mercado financeiro? Por que que a gente não discute a dívida pública? Por que que a gente não discute a transferência de recursos para os banqueiros? Porque só cai nas costas dos mais pobres, dos servidores públicos. Já chega de demonizar o servidor público, já chega de tratar o servidor público como vilão. Não, não são vilões, são heróis da resistência, que lutam todo dia para garantir a efetividade das políticas públicas. É esse diálogo que nós precisamos fazer. Não podemos aceitar esta camisa de forças, não podemos aceitar esta imposição. A nossa luta é essa, presidente. Muito obrigado.